Salve salve rapaziada, suave, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu e meu parceiro Creeper, vulgo destruidor de casas, conseguimos sobreviver 100 dias no Minecraft no modo Hardcore. Beleza mano, dessa vez vão ser 4 objetivos. Primeiro objetivo, família vingar todo mundo que já teve uma casa explodida por um Creeper, matando todo o Creeper que eu vi pela frente e fazer ele pagar com a mesma moeda. Segundo objetivo, construir aquela base tenebrosa que só o Manonot sabe fazer. Terceiro objetivo, meus camarada, ir para o The End, descer a porrada do Ninja Dragon e por fim, coletar a nossa elaitra. Quarto objetivo, invadir a mansão do Minecraft, descer o porrete em todo mundo e coletar os totes da imortalidade. Já no quinto objetivo, família encontrar o nosso amigo Piriquita Azul e trazer ele pra casa. Mas antes de começar o vídeo, reza a lenda, se você deixar o like e se inscrever no canal, tu nunca mais vai ter sua casa explodida por um Creeper. E é isso família, já pega a pipoca, o dolinho e aproveita o vídeo, Zé. Fui! Bom família, antes de começar o vídeo, quero falar pra vocês que o Manonot tá felizão, sabe por quê Zé? Porque domingão meus amigos, o Manonot vai comprar aquele frangão pra comer no almoço. Porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado por World of Warships. O World of Warships é nada menos do que um jogo de batalha naval, gratuito e com mais de 400 navios, Zé. É muito navio, mano. E não para por aí meus camaradas. Além do jogo conter mais de 400 navios, o World of Warships possui mais de 44 milhões de jogadores pelo mundo todo. Se liga só, Zé. Tem o Contra Torpedeiros, Encoraçados, Porta Aviões, Submarinos, Cruzadores. Ah, mas Notti, você tá ligado? Tem que ter aquele navio brasileiro pra nós chegar representando. Pega esse navio do Almirante Abril, Zé. Tem navio até do Boitata, família. Vê se esse jogo não é tenebroso, mano. E caso você baixar usando o link na descrição e utilizar meu código FIRE, você irá ganhar vários prêmios, mano. Um navio Prêmios TEXA, mais 20 camuflagens, 200 dobrões, 7 dias de conta prêmio e 1 milhão de créditos pra você utilizar no jogo. E lembrando também que esse código só vale para novos registros, demorou? E reforçando também, família, que o link para vocês baixarem vai estar na descrição e, pelo amor de Deus, Zé, baixe pelo link, demorou? E não se esqueça de utilizar o código FIRE para você ganhar vários brindes, demorou? É nóis, família. Tamo junto e valeu World of Warships por ter patrocinado esse vídeo. É nóis. Salve, salve, rapaziada Nottinária. Pra gente relembrar aqui os velhos tempos, vou tentar aqui sobreviver 100 dias sendo o Creeper. E eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem insano, então bora ver como que vai ser essa bodega véia. Beleza, mano. A primeira coisa que eu fiz não foi coletar madeira e sim dar uma olhada aqui no terreno e ver se eu acho alguma coisa de bom. Só que no final das contas não tinha nada de bom e eu acabei tendo que coletar madeira mesmo. Suave, coletei aqui um pouco de madeira. Eu acho que por hora é o suficiente. Agora eu vou craftar nossa primeira picareta do jogo. E logo após craftar nossa primeira picareta do jogo, eu coletei aqui um pouco de preda. Já aproveitei para craftar algumas ferramentas de pedregulho. E logo depois eu comecei a dar uma explorada pelo terreno e vi se eu encontro alguma coisa de bom. Achei alguns alimentos e já aproveitei também para testar o meu poder super tenebroso. Bom, eu acho que vocês já perceberam. Ali no canto direito, embaixo tem uma TNT. Assim como eu fiz um vídeo com o Enderman, eu consegui me teleportar. Com o Creeper eu consigo sair explodindo tudo. Porém, rapaziada, tem o Kundal ali e não posso sair explodindo tudo igual louco. Suave, mano. Aproveitei para coletar aqui um pouco de bagas doce. Já aproveitei também para bater aquele pandeco gostoso. Acabei descendo uma caverna cavernosa em busca de ferro, só que eu acabei encontrando merda nenhuma. E para a gente não sair de mãos abanando, vou coletar aqui um pouco de carvão. Já fora da caverna cavernosa, eu acabei encontrando aqui um portal e ruínas. E como vocês estão ligados, é logicamente que eu fui dar uma averiguada. Salve, salve, baú. Para a sua felicidade, eu cheguei. Caraca, Zé, que cagada, mano. Logo uma maçã dourada. Nunca mais. Hum, como de costume, eu não posso deixar de craftar o nosso iate. Mano, se eu não me engano, aquele bioma ali de gelo é bem raro, né? Vamos que vamos lá dar uma averiguada. Vai que a gente encontra alguma coisa de útil. Chegando lá, família, eu resolvi testar o meu poder e, mano, ele é muito tenebroso, Zé. Matou o coitado do urso pular com uma explosão só. E olha que ele tem bastante coração, hein? Logo depois de um tempinho andando, eu acabei encontrando aqui outro bioma de gelo. Aproveitei para coletar algumas canas que estavam ali moscando. Bati um pandeco gostoso enquanto eu olhava esse pôr do sol maravilhoso. Mano, é o seguinte, eu preciso encontrar alguma coisa de útil. Não é possível, Zé. Pelo menos uma vila, uma vaca, sei lá, até o de menor. Bom, família, até agora nada de útil. Porém, eu acabei encontrando aqui um bioma estranho para cascalho. Beleza, eu acho que eu encontrei aqui alguma coisa de útil. Tomara que eu tenha encontrado, pelo amor de Deus. Salve, salve, tartaruga ninja. E aí, suave, mano. O que vocês estão fazendo aqui no gelo, cara? Querem uma explosão de calor aí? Quem entendeu, entendeu. Brincadeirinha, família. Vou deixá-las em paz. Sabe por quê, meu, né? Porque eu acabei encontrando aqui uma vila. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz não foi ratiar nada. Não fui falar com os village. Eu fui rapidamente rápido tirar um ronco gostosinho. Amimir. Ah, é. Bom dia, família. Vocês estão bem? Então, beleza. Eu também estou bem. E é nóis. Já tinha um baú que estava aqui do meu lado moscando e não tinha merda nenhuma. Salve, salve, Claudinei. Sentiu minha falta, mano? Ah, que isso, cara. Eu não precisava disso não, mano. Ah, tamo junto, Claudinei. Você tá ligado. Precisar é nóis. Mas agora quem tá precisando sou eu. Então vem com o papai. Ok, pelo que eu percebi, vai dar pra nós trocar a ideia com os village na tranquilidade. Porque tem alguns mobs que a gente não consegue abrir trocas. Como eu não sou bobo, já logo já tinha essas bancadas de livro que estava aqui moscando. Não só as bancadas de livros, como também algumas lâmpadas. E como vocês já estão ligados, o mano Creeper aqui não perdoa nada. Moscou, roubei. Peguei emprestado aqui algumas batatas com esse village camarada. Pode ficar tranquilo que depois eu devolvo em dubro. Família, eu acho que já não tem mais nada que me interessa aqui nessa vila. Eu vou me embora que eu ganho mais. Beleza, como de costume, eu encontrei aqui outro bioma todo bugado. Feio o pacascalho também. Cê tá a dor de meu fi. Parei pra coletar um pouco de madeira, porque madeira nunca é demais. Ainda mais essa madeira que eu curto pacascalho. Usei o meu poder carinhosamente com alguns animais. Se isso não vai ser carinhoso, me desculpe, mas eu dei o meu melhor. Família, não sei se eu tô maluco, mas eu acho que eu já passei por esse bioma aqui umas 3 vezes, mano. Não é possível. Olha só, mano, uma caverna cavernosa. Pena que eu tô sentindo um cheirinho de morte. No momento eu vou deixar quieto, não vou me arriscar não. Família, eu tava aqui me perguntando e quebrando a cabeça. Por que eu tô fazendo com um bloco de pedra na mão? Aí depois eu percebi que era lã, Zé. Eu matei aqui uma ovelha cinza. Mas, velho, na moral, dá um liga, é muito idêntico a lã cinza e a pedra. Você acha, família? Qualquer um ia cair nessa, mano? Você acha que é só o Manonote que é burro? Jamais. Belezinha. Em seguida eu consegui coletar aqui algumas abróboras. Encontrei um bioma fofo pra cascalho. Cê tá, adoro meu filho, que bioma lindo demais. Aproveitei pra coletar um pouco de alimentos, mas dessa vez a moda antiga, na machadada mesmo. Caraca, família, até agora o Manonote tá tendo bastante sorte. Tô encontrando bastante alimentos. Mais um pouco de abróbora. Porque, cês, tá ligado? Quanto mais coisa não inventaram, melhor. Mano, eu não sei vocês, mas eu acho a explosão do Creeper, quando não tá me explodindo, muito satisfatória, tá ligado? Hi, I'm in mirror. Já no dia seguinte, como eu já tava cansando as canelinhas do Creeper, eu decidi pegar meu yacht e continuar pela água. E tomara que eu consiga encontrar alguma coisa de útil, ou alguma vila, ou algum lugarzinho digno do Manonote construir um barraco. Ok, garotos e garotas, encontrei aqui um bioma make diferente, velho. Família do céu, se liga só que mistura de bioma top, mano. Na moral, Microsoft, cê poderia colocar uns bagulho desses no Minecraft, né, mano? Cê tá doido, meu fi, magnífico. Rapaziada, é o seguinte, eu acabei encontrando novamente aquele bioma que eu disse que era fofo e lindo. Por hora, eu tô achando que eu vou ficar por aqui, porém, eu não sei se eu vou mudar de ideia mais pra frente. E, pelo amor de Deus, tomara que eu mude de ideia antes que eu construa alguma coisa. Hi, I'm in, garotos e garotas, parei aqui para bater aquele pandé com gostoso. Família, é o seguinte, se eu te contar, cês não acreditam. Acabei encontrando aqui um besorro muito fofo, mano. Não só o besorro, como também uma aranha. E eu não consigo ter medo, porque eles são muito fofos, é. Mentira, família, eu consigo pegar a aranha na mão, Zé. Não, não brinca. Não, não é bem com as mãos, né, porque o Creeper não tem mão. Mas cês entenderam. Família, dá até pra colocar na cabeça, mano. Caraca, eu acho que fica igual um chapeuzinho, mano. Só que não tá mostrando porque eu tô sendo o Creeper. Da hora demais, velho. Cê tá doido, meu fi. Em seguida, eu aproveitei pra coletar um pouco de madeira. Meus cumpadres, é o seguinte, agora vocês podem ficar quietos. Cês vivem falando que eu não trago ninguém aqui no meu 100 dias. Ai, nossa, traz um youtuber aí pra fazer participação. Olha aqui, rapaziada, a Cascavel, o Cobra Play Games. Tô zoando, Zé, é nóis. Família do céu, olha o tamanho dessa ratazana, Zé. Parece mais uma capivara. Cê é louco, é o Logo Mestre Splinter. Mano, é o seguinte, para tudo que agora eu tô com o Cobra Play na mão. Cê tá doido, meu fi. Hum, aquilo ali eu tenho certeza que é uma brabuleta. Não é possível, velho. Salve, salve, família. Lembra que eu falei pra vocês que eu poderia mudar de ideia em relação ao lugar? Então, mano, decidi. Não quero morar mais aqui. Vou sair fora. Não quero nem saber. Mas antes, a Mimir. Já na manhã seguinte, eu acordei aqui esse pôr do sol maravilhoso. Logo depois, eu me despedi desse pôr do sol e segui o meu caminho. Tem rumo nenhum, na moral, rapaziada. Eu não sei onde que eu tô indo. Beleza, família? Eu vou falar pra vocês. Tô andando aqui já faz um tempo. E eu acho que eu consegui encontrar aqui alguns biomas interessantes. Como, por exemplo, essa mini praia. E eu acabei encontrando aqui também uns caranguejos. Mano, esse mod aqui é muito bem feito, velho. Cê tá doido, meu filho. Suave, eu acho que logo ali na frente, se eu não me engano, tem um bioma da selva. Vou lá dar uma averiguada. Beleza, tô chegando aqui no bioma da selva. E até agora eu não encontrei nada de bom. Ok, eu acho que aqui de cima eu consigo ter uma visão bem melhor. Vou ver se eu encontro alguma coisa. Não, não, família. Não acredito. Aquilo ali não é o que eu tô pensando, não, né? Caraca, mano. Que da hora. Um periquito gigante, velho. E azul. Vou levar ele embora, rapaziada. Vou levar. Vou sequestrar sim. Não quero nem saber. Vão comigo, periquita azul. Mano, que da hora, Zé. Salve, salve, amigão. Como que cê tá? Cê tá feliz em embarcar nessa aventura com o Mananote? Não é só porque eu sequestrei você que cê não ia tá feliz. Ó, pensa comigo, periquita azul. Você tava lá no meio da água, jogado, sem alimentos. E agora eu tô levando você pra um lugar seguro, onde vai ter alimentos. Confia no pai. Rapaziada, agora falando sério, mano. Será que ele tem família? Será que eu deixei alguém sem pai ou sem mãe? Agora lascou. Cara, eu não aguento mais andar de barco. Já faz alguns dias que eu tô aqui encontrando algum lugar tranquilo. Porque se eu for em terra firme, ele não vai ficar me seguindo. E eu já trouxe ele aqui. Não vou deixar ele pra trás. Nossa, família. É o seguinte. Eu acabei encontrando aqui outro periquita azul. E agora eu fiquei um pouco pistola, mano. Será que eles spawnam em biomas diferentes? Eu pensei que ele só spawnava no bioma da selva, mano. Ah, e fazer o que, né, mano? A vida tá aí. A gente aprende quebrando a cabeça mesmo. Vamos embora, periquita azul verdadeiro. E não demorou muito. Eu acabei encontrando aqui uma vila. E, velho, esse lugar aqui é perfeito, Zé. Eu não vou ter que ficar planificando nada por aí. Bom, pelo que eu tô vendo, o nosso único problema aqui vai ser tirar esses matos daqui. Mas nada que um balde de água não resolva. Família, eu ainda não acredito que eu consegui trazer esse passarinho com vidas, Zé. Eu tava muito longe, mano. Logo depois eu parei e fiquei observando essa montanha que está estranhamente atraente. Em seguida eu craftei um balde. Peguei um pouco de água. Porque eu acho que esse é o melhor jeito da gente dar uma limpada aqui nesses matos. Ah, velho, eu cansei de usar balde de água. Vou na mão mesmo. Suave, consegui dar uma ajeitada aqui. Tirei uma boa parte desses matos. Agora, família, eu vou começar a coletar um pouco de madeira. Lembrei que eu tinha alguns contra-filé ali no baú. Peguei eles e coloquei eles pra dar uma torrada. Logo depois deles torrarem, eu saí à procura de encontrar uma caverna cavernosa. Encontrei uma caverna cavernosa de cinela, mas dessa vez, rapaziada, eu só vou coletar ferro. Ok, família, parece que eu encontrei aqui alguns ferros. Mas antes eu vou quebrar aqui um pouco de pedregulho. Agora sim eu vou coletar um pouco de ferro. Vou coletar um pouco de pedregulho, porque sempre é bom ter prédio no inventário. Coletar também mais um pouco daquele carvão maroto, do jeito que o Manonaut gosta. Encontrei uma caverna, que eu tenho certeza que é a do mod, porque não existe essa caverna aqui no Minecraft toda decorada. Aproveitei pra coletar mais um pouco de ferro. Suave, família, eu acho que por hora de ferro é o suficiente. Agora vamos embora. Já fora da caverna cavernosa, eu coloquei aqui nossos ferros para dar uma torrada. Logo depois eu fiquei um bom tempinho coletando um pouco de madeira. Ok, garotos e garotas, terminei de coletar essa árvore grande pra cascalho. Agora eu vou replantar elas, porque o Manonaut é 100% consciente. Hashtag Amazonas. Suave, mano, comecei a dar aquela ajeitada marota no meu terreno. E logo após craftar algumas cercas, eu comecei a construir um cercado. Ok, finalizei aqui o cercado. Agora eu vou coletar aqui um pouco de água. Já vou rapidamente e rápido colocar as águas nos buracos que eu criei. Agora o Manonaut vai dar uma de fazendeiro. Vou começar a arar a terra. Beleza, terminei de arar a terra. Agora eu vou começar a plantar algumas sementes. Mas antes, garotos e garotas, a mimir. Beleza, família, na manhã seguinte eu terminei aqui de plantar algumas sementes. E agora, rapaziada, a gente tem um cercado de alimentos. Logo depois, meus compadres, eu comecei a coletar aqui um bocadinho de madeira. Sabe pra que, meus camaradas? Logo, logo vocês vão saber. Bom, família, já coletei aqui uma grande quantidade de madeira. Já replantei as madeiras também. Só que é o seguinte, começou a chover. E como você está ligado, banha só de sábado. A mimir. Suave, minha gente, eu acho que já está na hora de a gente construir nosso barraco. E, mano, como o barraco que eu vou construir vai ser bem simples. Eu não vou ter que separar muitos recursos. Eu já vou começar a construir essa bodega véia. E é nóis, mano. Suave, mano. Finalizei aqui nosso barraco tenebroso. Eu fiz algo bem simples, porém aconchegante. E aí, mano, qual nota você daria por esse barraco, hein? Mano, é o seguinte, tem uma vila aqui do lado da minha casa. Na verdade, na frente da minha casa. E até agora eu não fui lá ratear. E é isso que eu vou fazer agora. Vou dar uma passadinha lá e ver se tem algo de bom. Salve, salve, meus compadres de villager. Estou na área, hein? Cadê os itens? Cadê o baú? Eu acho que é bom ter alguma coisa aqui nessa vila. Porque senão, meu irmão, eu vou sair explodindo tudo. Eu não quero nem saber. Beleza, finalmente encontrei aqui um baú. Porém, não tem merda nenhuma. Caraca, família. Essa vila aqui está toda bagaçada, mano. Você está doido? Dá licença que agora o Creeper Aquático está indo embora. Hi, I'm in Mirror. Velho, agora eu comprei para perceber. Eu construo um barraco, mas durmo fora dele. O que está acontecendo, Notch? Família, olha só quem eu encontrei aqui, mano. Periquito verde. Cara, será que cada bioma tem um periquito de uma cor? Vamos supor. Se a gente for para o bioma da neve, vai ter um papagaio branco. Ah, sei lá, Zé. Suave. Logo depois eu aproveitei para craftar aqui uma picareta de ferro. Desci uma caverna cavernosa para me coletar alguns diamantes. Para eu poder conseguir coletar um pouco de obsidian. Olha só quem eu encontrei aqui, família. Salve, salve, meu primo. Agora o Manonot vai realizar o desejo de muita gente por aí. Quer fazer o Creeper pagar pela mesma moeda. Virou o Moscou, tomou na testa. Caraca, família. Encontrei aqui uma mina toda bugada, toda bagaçada. Mas o importante é que de cara eu consegui encontrar aqui um baú. Vem com o papai. Belezinha, depois de uma década consegui encontrar aqui nosso primeiro diamante. Bom, eu não quero falar nada não. Mas eu acho que hoje é o dia do Manonot. Eu encontrei aqui mais um baú. E não demorou muito. Eu encontrei aqui mais um danado. E aí, meus cumpades. Vocês estão bem, mano? E qual foi? Falou mal dos meus inscritos? Jamais. Toma. Caraca, família. Estão fazendo aqui mó festona. Cheio de mob aqui. E ninguém chamou o Mano Creeper. Você tá doido? Que falta de consideração. Ok, esse negócio aqui cheio de cogumelo. Eu tô ligado que é do mod. Eu adicionei um mod onde ele adiciona vários biomas. Eu acho que ele adiciona até uns bagulhinhos na caverna, mano. Que da hora. Suave, mano. Encontrei aqui mais alguns diamantes. Na verdade, eu não sei se é só um. Se é mais de um. Família, já vou coletar aqui rapidamente rápido um pouco de obsidian antes que eu me esqueça. Já que eu encontrei mais um pouco de diamantes aqui moscando. Não custa nada coletar. Caraca, Zé. Até que eu tô com sorte hoje. Praticamente do lado dos outros diamantes que eu encontrei. Eu acabei encontrando aqui mais um pouco. Mano, eu tava ouvindo aqui uns barulhos estranhos. Umas par de lula morrendo. Olha só os danados aí, família. Faz tempo que eu não levo nenhum pra casa, né, mano. Vou levar um aqui. Quero nem saber. Já no meu barraco, família. Eu construí aqui o portal do Nether. Acendi essa bodega veia. Agora vamos tocar o terror e ratear tudo lá no Nether. Hum, bioma do java ali do capiroto, né, família. Eu tô ligado que é o Skis que fica rezando pra me dar spawn aqui, né, mano. Mano, esse móvel aqui é muito apelão, família. Ele conseguiu resistir a uma explosão do Creeper, mano. Suave, meus camaradas. Consegui encontrar aqui uma torre dos Bastion. Só que eu não sei se é aquela pelona ou aquela toda bagaçada. Porém, não custa nada a gente dar uma averiguada. Mas antes eu vou coletar aqui um pouco de brócolis. Ok, eu tomei que fazer no caminho aqui, família. Pra mim chegar em segurança até a torre. E tomara que eu consiga. Belezura, garotos e garotas. Consegui chegar aqui na tranquilidade. Agora eu vou ter que quebrar aqui uns par de brócolis. Só de pensar, eu já tô cansado. Suave, eu não encontrei a entrada. Porém, eu acho que eu acabei de fazer uma entrada nessa bodega véia. E de cara, a família já deu pra perceber que ela é aquelas torres apelona. E eu já tô vendo o coração da torre daqui. Antes de eu começar a ratear tudo aqui. Eu já vou aproveitar pra quebrar esse spawn desse bicho chato. Belezinha, já rateei aqui o coração da torre. Mas como o Manonote não se contenta só com o baú. Eu vou ir atrás dos outros. Logo depois de um tempo, já fora da torre do Bastion. Eu consegui atrair aqui alguns piglins do Paraguai. Pra começar a trocar uma ideia com eles. E tentar coletar aqui algumas poções contra fogo. E caso a gente tiver sorte, também consegui algumas enderpeel. É o seguinte piglins do Paraguai. Caso você não saiba, eu sou um creeper. E se você não me fizer uma troca da hora aí. Eu vou sair explodindo tudo nessa bodega véia. Quero nem saber. Beleza, família. Eu acho que a ameaça funcionou demais. Consegui aqui 16 enderpeel. Mas mesmo assim, como hoje o Manonote tá usado. Toma. Suave, família. Consegui aqui até que uma quantidade bem da hora de poção contra fogo. O problema agora é encontrar uma fortaleza. Ok, eu não encontrei uma fortaleza. Porém, acabei encontrando aqui o portal em ruínas. E fazia tempo que eu não rateava um aqui no nether. Logo depois de um tempinho, eu acabei encontrando aqui uma fortaleza. Só que ela tá um pouquinho longe ainda. Ai, fazer o quê? Nosso único jeito é fazendo aqui algumas pontes. É, ok. Eu pensei que eu não ia levar tanto dano assim. Mas tá tranquilo. Conseguimos chegar aqui quase que na tranquilidade. Suave, como eu tô à procura de encontrar uma cela. Eu vou dar uma averiguada nos baús primeiro. Aí depois a gente vai à procura das Blaze Hood. Família, é o seguinte. Eu dei uma boa averiguada aqui na fortaleza. E eu não consegui encontrar outro spawner de Blaze coberto. Então, eu vou ter que usar esse daqui mesmo. Bom, minha gente. Eu acho que por hora de Blaze Hood é o suficiente. Então, vamos simbora. Ai, ai. Lar doce lar. Já no meu barraco, família. Eu já aproveitei pra guardar aqui os itens que a gente conseguiu ratear no nether. Suave, mano. Já que eu consegui uma cela, eu vou tentar ali domar o periquito azul e colocar a cela nele. Pra gente poder dar umas voltas com ele bem louca. Família, é o seguinte. Deu ruim. Eu tava tentando tirar aqui o nosso periquito do barco. Só que ele toma dano de qualquer jeito, tá ligado? Não importa o lado do barco que eu hitar. Eu vou tá hitando ele. Isso faz sentido, Zé? Não. Mas é o Minecraft. Família, eu acabei encontrando aqui um caracol. Um caramuzo. Sei lá o que que é isso. Só que ele tá andando muito rápido, Zé. Meu Deus do céu. Tá mais rápido que eu. Velho, como que eu vou fazer pra tirar esse papagaio daqui de dentro sem matar ele, mano? Porque ele deu um trabalho danado pra trazer. Família, já se passou aqui um bom tempo. E mesmo o nosso papagaio aqui dentro do barco, eu consegui domar ele e colocar a cela. Aí eu aproveitei que eu já tinha uma armadura. E olha só como que o nosso periquito azul ficou style, mano. Ele tá muito tenebroso, Zé. Você tá a doido, meu filho. Agora eu tenho que tirar você daí, cara. Pela primeira vez na história do meu canal, eu acho que eu tive uma ideia boa. E talvez ela possa funcionar. Já que a gente não consegue tirar o nosso papagaio lá do barco tentando quebrar o barco. Por que não tentar fazer o barco se quebrar sozinho? Ah, menor. Você já sacou, né, Zé? Mas pera, pera. Antes de qualquer coisa, você está ligado, né? A mimir. Agora vamos ver se vai funcionar. Tomara que dê certo. E como eu já imaginava, eu só não tinha certeza. Deu certo. Ainda bem. Pelo menos uma vez na vida, uma ideia do Mano Norte deu certo. Ah, não, família. Agora tem que respeitar o Mano Creeper aqui. E essa montaria tenebrosa tá muito style, Zé. Mano, esse negócio aqui tá muito engraçado, Zé. Jamais que eu ia imaginar um Creeper em cima do papagaio azul gigante andando por aí. E além disso, o papagaio é muito bem feito, Zé. Olha só que da hora. Logo depois, família, eu comecei a construir um lugarzinho pra gente tá começando a formar um pouco de animais e alimentos. Ok, minha gente, cercado, desconstruído. Agora eu vou atrás dos nossos queridos alimentos. E como eu quero aproveitar muito bem a nossa montaria, porque ela deu um trabalho danado pra conseguir, eu vou junto com ela mesmo atrás dos nossos alimentos. Agora eu vou dar uma boa iluminada aqui perto dos nossos alimentos, pra não ficar exporando um monte de mob chato. Não que eu tenha medo, claro. Afinal das contas, eu sou um deles. Já no dia seguinte, família, eu percebi que tinha sobrado aqui algumas cercas. E como vocês estão ligados, o Manonaut aqui é um cara consciente. Eu resolvi usar elas para construir outro cercado. Mas só que antes eu preciso dar uma boa limpada aqui nesses matos. Beleza? Terreno limpo. Agora vamos começar a construir mais um cercado. Logo depois eu vou procurar de coletar um pouco de carne que tenha bastante sustância. E a melhor carne aqui no Minecraft, na minha opinião, é a carne de Midas. Me desculpa, rapaziada, mas é a vida. Belezinha, mano. Aproveitei aqui para colocar minhas carnes para dar uma torrada. E aí em seguida eu consegui fazer uma boa coelhida aqui na minha plantação de trigo. Replantei meus trigos, porque como vocês estão ligados, Manonaut é um cara consciente. Logo após isso eu consegui coletar aqui um pouco de cana e comecei a separar algumas coisas pra gente dar um pulinho na Stranghold e descer a porrada na Ender Dragon. Bom, mas gente, já separei tudo que tinha pra separar. Tomara que a gente consiga encontrar a Stranghold. E tomara que não demore muito também, porque senão o Creeper aqui vai suar as canelinhas. Suave, como vocês viram, o Zói do Ender desceu aqui pra baixo, então é só a gente cavar até encontrar a Stranghold. Caracas, é, já tô cavando aqui faz tempo e nada, mano. Pelo amor de Deus. É, beleza, não era bem desse jeito que eu queria encontrar a Stranghold, mas tá tranquilo. Conseguimos sair com vida ainda. E não demorou muito, eu acabei encontrando aquela salinha onde ficam os par de livro. E é logicamente que eu fui ratear, porque eu não tenho merda nenhuma deles. Família, é o seguinte, eu não sei se é normal, mas dá um ligue só nesse baú, mano. Olha o tanto de livro encantado, Zé. Pra mim era só uns dois ou três, no máximo. E aqui em cima, nesse outro baú, eu acabei encontrando aqui mais livros encantado. Logo depois de andar bastante tempo aqui nessa Stranghold toda bugada, eu consegui encontrar aqui o portal do fim. Agora eu vou ativar ele. Beleza, família, o portal tá ativado. Agora vamos que vamos descer o sarrafo no Ender Dragon. Nossa, família, deu ruim. Eu acabei esquecendo o meu arco e flecha. E o pior é que eu tinha os três packs de flecha que eu consegui nas trocas com os piglins. Agora eu vou ter que correr o grande risco explodindo esse negócio aí. Beleza, derrotamos aqui o Ender Dragon. Agora vamos coletar nossa recompensa, o ovo dele. Ok, família, já estou chegando aqui perto do portalzinho pra gente ir atrás das nossas queridas Elytra. Belezinha, consegui chegar aqui no lugar onde a gente vai encontrar o Ender City. E até que a gente deu um spawn em um lugar bem tranquilo. E agora a família aqui já complicou um pouco, porque como que eu vou achar o Ender City rápido? Meu Deus do céu, mano. É, meu querido amigo Creeper, hoje você pode se preparar que você vai suar as canelinhas, porque pelo jeito vai demorar pra gente encontrar as Ender City. Cara, sempre que eu começo a fazer umas pontes igual essa daqui, em cima do Void, minhas mãos começam a tremer, tá ligado? Pensou, eu coloco o bloco bem na hora que o Minecraft laga? Aí já era. Mano, tomara que eu encontre o Ender City e ela tenha um barquinho, porque senão eu vou ficar muito pistola, Zé. Belezura, depois de uma década eu consigo encontrar aqui o Ender City e graças a Deus ela tem um barquinho. Já que essa Ender City aqui eu tô ligado que não tem muita coisa, eu já vou diretamente na Elytra. E aí, minha querida Chunk, muito obrigado por ter guardado a minha Elytra, tamo junto. Nossa senhora, família, que susto. Por um momento eu pensei que eu ia perder a nossa Elytra com a explosão. Bom, garotos e garotas, eu sei que essa torre aqui só tá o pau da rabiola, não tem quase nada. Mas eu tô ligado que tem pelo menos dois baús ali do lado. E eu vou lá agora, Zé. Salve, salve, meus queridos baús. Para a alegria de vocês, o Manonote chegou. Já que a gente coletou o ovo do dragão, por que não coletar a cabeça dele? Mano, isso tá muito estranho na moral, Zé. Suave, como eu lembrei de craftar alguns fogos de artifício, eu vou tentar procurar aqui mais uma Ender City. Porque usando a Elytra é muito fácil da gente se locomover, não vai dar tanto trabalho. Beleza, família, depois de um tempinho eu consegui encontrar aqui outra Ender City. E pelo que eu tô vendo, essa daqui também tem um barquinho, GG demais. Salve, salve, Tio Ink 2. Guardou minha Elytra também, né? É por isso que eu gosto deles, velho. Consegui aqui a nossa segunda Elytra. E eu tô ligado que essa Ender City aqui é muito grande, então... Deve ter uns par de baús espalhados por aí. Bora ratear, meu irmão. Bom, minha gente, eu pensei que essa Ender City aqui ia ter vários baús, mas eu não achei muito não. Então eu acho que eu vou me embora. Suave, nessa nossa brincadeira a gente conseguiu aqui 3 baús Twink e uns par de itens apelão. Mano, suave demais, cara. Beleza, garotos e garotas, como eu já consigo craftar uma mesa de encantamento, eu rati alguns livros lá na Strangerhoud. Eu acho que eu já vou começar a construir o lugarzinho pra gente colocar a nossa mesa de encantamento. Começar a colocar alguns encantamentos tenebrosos na nossa ferramenta e na nossa armadura. Logo após construir o lugarzinho onde a gente vai colocar a nossa mesa de encantamento, eu peguei aqui um pouco de madeira. Craftei algumas bancadas de livro, craftei nossa mesa de encantamento. E eu também separei aqui alguns livros de encantamento que a gente conseguiu lá na Strangerhoud. Eu vou ver o que eu posso fazer com eles. Suave, agora eu vou colocar nossa mesa de encantamento meio que no centro dessa estrutura. Agora eu vou colocar algumas estantes em volta e fazer minha mesa de encantamento chegar ao nível 30. Já aproveitei para dar uma encantada aqui nas minhas ferramentas e na minha armadura. E tomara que eu consiga algum encantamento bom, porque eu não quero gastar meu XP não, hein? Cê tá a dor do meu fi. Família, é o seguinte, deu ruim. Eu só consegui colocar o desencantamento da hora na minha armadura, mas nas minhas ferramentas só encantamento bosta. Eu tô coletando aqui um pouco de pedregulho pra me colocar ali pra dar uma torrada. Porque eu quero fazer o rebolo pra me tentar desencantar aqui essas ferramentas. Beleza, meus compadres, tudo ok. Consegui colocar aqui alguns encantamentos da hora. A única coisa que faltou foi colocar algum encantamento na minha espada. Mas aí eu acabei ficando sem XP e é isso. Garotos e garotas, é o seguinte, eu acho que já tá na hora da gente começar a mexer com os villagers. E mano, eu acabei não percebendo, mas ali em cima daquela montanha tem mais algumas casas. Eu vou ir lá dar uma averiguada. Já na manhã seguinte eu voltei pra casa, começou a chover. Aproveitei pra craftar um barco, voltei lá pra vila novamente. Chegando na vila eu fiquei pensando em algum jeito de levar alguns villagers lá pra minha casa. Com mais facilidade, mas tava complicado porque a vila tava toda bagaçada. Abri um caminho para a água passar e eu consegui passar de barco na tranquilidade. Consegui raptar nosso primeiro village, mas acabou dando errado e ele escapou. Consegui raptar novamente nosso primeiro village. E agora essa budega véia vai pra casa. Cá estou novamente na vila, mas sem um village no barco por enquanto, porque agora eu vou raptar outros. Cara, agora complicou hein família. Como que eu vou levar esses villagers lá pra minha casa em segurança, sendo que eles estão aqui no topo da montanha mano. Ah rapaziada, eu tive uma ideia aqui, talvez pode dar certo. Não custa nada tentar, qualquer coisa é aprendizado. Ah é, deu tudo certo. Agora eu vou a Amimir. Já no dia seguinte eu fui a procura de encontrar um lugar tranquilo pra me coletar um pouco de pedregulho. Suave, achei um lugarzinho aqui na Mopaz. Agora eu vou ficar um bom tempo aqui coletando um pouco de preda. Ok, no momento, o pedregulho que eu coletei eu acho que por hora é o suficiente. Em seguida eu tirei um tempinho pra coletar um pouco de batata. Já aproveitei pra replantar também, porque eu não quero ficar sem batata no futuro. Eu fiquei aqui um bom tempo também coletando um pouco de madeira. Comecei a dar uma ajeitada aqui no meu terreno, deixando ele meio que plano, pra gente poder construir alguma coisa nele na tranquilidade. Cara, eu acho muito satisfatório você coletar a Aria com uma pá com eficiência 4. Mais satisfatório ainda é quando ela tá com toque suave, meu Deus do céu. Já vou logo tampar também essa caverna, que ela tá bem na frente da minha casa e tá bem feio. Ok, família, consegui coletar aqui uma grande quantidade de recursos. Agora eu vou começar a construir uma casinha pros villagers, porque eles tão enchendo o saco das ovelhas. E as ovelhas já me falaram que não tão gostando disso não, hein. Suave família, logo depois de construir aqui essa casinha tenebrosa, eu vou colocar aqui algumas camas que eu acabei pegando emprestado lá na vila. E vou tentar atrair os villagers que estão enchendo o saco das ovelhas. Belezinha, não demorou muito, eu consegui aqui trazer dois villagers. E pra finalizar, família, eu tô trazendo aqui os dois últimos que estavam lá no cercado das ovelhas. E agora já era, mano, é só procriar eles. Em seguida eu aproveitei pra coletar alguns trigos. Aproveitei também pra coletar um bocadinho de cana de açúcar. Replantei a nossa cana de açúcar. E novamente, família, eu comecei aqui a dar uma ajeitada no meu terreno. Eu tô pensando em criar alguns caminhos e plantar algumas árvores pra deixar um pouco mais decorado aqui nosso terreno. Belezinha, meus compadres, nosso terreno aqui tá ficando bem da hora, bem tenebroso. Gostei pra cascalho e é isso. Suave, mano, para dar uma adiantada aqui, eu consegui upar nosso cartógrafo até o nível onde ele vende o mapa de exploração de oceano. Porém, não é esse mapa que eu quero. Eu quero o mapa onde a gente vai encontrar a mansão. E eu tô vendo, se eu ficar vendendo papel aqui pra ele, eu vou demorar muito. Então eu vou atrás de coletar um pouco de areia. E se eu não me engano, família, eu acho que eu sei de um lugar onde a gente pode tá coletando bastante areia. E talvez seja para essa direção, tomara. Ah, molecote, eu sabia que era pra cá, hein, Zé? Agora bora coletar aqui um bocadinho de areia. Beleza, agora eu vou me embora. Coletei bastante areia, eu acho que é até demais. Já no meu barraco, eu aproveitei para colocar nossas areias pra dar uma torrada. E agora é questão de tempo, não tem o que fazer, é só esperar. Suave, mano, agora eu vou vender uns vidros aqui pra esse cartógrafo. E upar ele até ele vender o mapa da mansão. Belezinha, a noite é seu aqui. E você já tá ligado o que o Manonote vai fazer. Amimir. Já no dia seguinte, depois de vender os vidros pro nosso village, eu consegui aqui o nosso mapa da mansão. E, menor, o Manonote tava com uma saudade enorme de tocar o terror lá, hein. Beleza, já que a gente conseguiu aqui o nosso mapa para encontrar a mansão, eu vou começar a me preparar aqui porque eu tô ligado que lá é casca grossa. Bom, garotos e garotas, é o seguinte, eu acho que eu tinha pra separar, eu já separei. Tomara que dê tudo certo quando a gente chegar lá na mansão e nada de ruim aconteça. Ai, ai, fazer o que, né, meus compadres? Bora que bora atrás dessa mansão. E ainda bem que eu consegui a Elytra antes porque ir na Canela ia demorar muito, mano. Vamos lá. Família, é o seguinte. Depois de alguns dias eu consegui encontrar aqui a mansão e pela primeira vez eu encontrei uma mansão meio que metade na água e metade na floresta, mano. Isso é muito estranho, cara. Antes de eu entrar na mansão e partir pra pancadaria, eu acabei encontrando aqui um caranguejo, então eu resolvi salvá-lo. Eu não sei se eu salvei ou se eu coloquei ele em um perigo maior. Ah, mas suave, mano. O que vale é a intenção. E como hoje o Manonote tá protetor dos animais, eu parei aqui para salvar mais um bichinho, só que eu não lembro que mob é esse. Ah lá, família, a gente faz o bem, a gente salva, só que nenhum obrigado eles dão. É complicado, hein, mano. Ok, minha gente, vamos parar de enrolação e bora descer o porrete em todo mundo aí na mansão e coletar o máximo de totem da mortalidade que a gente conseguir e tomara que a gente consiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Suave, meus compadres, como vocês estão vendo, a gente conseguiu bagaçar aqui a mansão, Zé. E eu também matei a vontade e a saudade que eu tava de tocar o terror em uma mansão. Mas eu não sei o porquê, família. Geralmente, quando eu invado alguma mansão, eu consigo uns quatro totem, mano. Só que dessa vez, eu invadi essa mansão e eu só encontrei dois mobs que dropam totem, tá ligado? Eu não sei se é normal isso daí, mas tá tranquilo, mano. Conseguimos aqui dois totem, já vai dar pra salvar a nossa vida duas vezes. Já no meu barraco, família, como a gente tá chegando no dia 100, eu resolvi aproveitar alguns materiais que sobrou quando a gente foi construir o lugarzinho dos villagers. Eu vou estar usando ele para decorar nosso portal. É, mano, tu pensou que eu ia esquecer, né? Nossa senhora, família, eu tava procurando aqui, cara, o nosso axalote, velho. Eu não tava achando de jeito nenhum. Aí eu lembrei de ter pego ele pra estar usando a água do axalote na minha plantação e acabei esquecendo ele na minha plantação até hoje, velho. Meu Deus. Ok, mano, agora vamos começar a construir nosso novo portal pra gente poder fazer uma decoração tenebrosa. Bom, família, terminei de construir nosso portal e decorar ele. Como vocês estão vendo, a gente tá no dia 99. Agora é só a gente dormir e completar os 100 dias. Mas, mano, eu gostei muito dessa decoração que eu fiz no portal. Eu misturei meio que um lago e um portal junto. E como fazia tempo que eu não construí um lugarzinho pro axalote, eu já fiz os dois juntos. E é isso, mano. Ah, é, eu acho que eu vou mimir antes que aconteça alguma tragédia que cause o meu falecimento. Boa noite, família. É nóis. Suave, minha gente. O Mano Nod vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desses 100 dias de hoje. A gente se vê no próximo 100 dias, demorou? Tamo junto. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você é novo. É isso, mano. Fui! Fui!